Brava gente brasileira, onde vá, tem você vir, ou ficar... Não vote em 2014. Por morrer, tem o Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer... Povo brasileiro, fomos às ruas lutar por 20 centavos, o que motivou outras tantas reivindicações de um povo cansado. E paramos por aqui? A verdade é que o assalto de milhões e milhões aos cofres públicos continua. A pilantragem continua, e os traidores do povo continuam a se beneficiar utilizando palavras que o povão não entende. Embargos infringentes. E a bandalheira institucionalizada, continua campeando em todos os poderes. E no Brasil inteiro, explodem escândalos de todos os tipos. Continuam enfiando a mão no dinheiro do povo, no meu, no seu, no nosso dinheiro. Só uma coisa nos resta, dizer basta. Basta através do poder do voto. O voto ausente. Portanto, amigos, não vamos dar mais asas a estas autênticas aves de rapina. Não vote em 2014. Não compareça a sua zona eleitoral para votar. Justifique seu voto depois. Simples assim. O voto ausente é a melhor maneira de dizer chega, basta. Queremos e merecemos um verdadeiro país. O que me preocupa mesmo é o silêncio dos bons. Para a gente, brasileira, onde vai ter vos servido, por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Para ficar a pátria livre, E eu vou...